Louvado seja Deus pela vida de cada um dos irmãos, que presença é essa de hoje, né irmãos? Tremendo demais o que Deus faz nesse lugar, aleluia, mas não deixe esse fogo se apagar, continua glorificando a Ele, continua exaltando ao nome dEle, porque Ele é digno de toda honra e toda glória e todo louvor e adoração, aleluia. Livro de 1º a Reis, capítulo 1º, verso de número 32, aleluia Jesus. 1º a Reis, capítulo 1º, verso de número 32. Louvo ao nome do Senhor por mais essa oportunidade, sou grato ao meu pastor por me confiar mais uma vez nessa responsabilidade. E Deus já me deixou bem ciente de que após essa palavra que muitas pessoas não iriam gostar porque se trata de uma palavra a respeito de desobediência. Mas por que, meu irmão? Porque no século que a gente está vivendo, nos dias atuais, muitas pessoas não querem ouvir palavras de conserto. Muitas das vezes uma palavra de conserto é ignorada, mas eu creio que a palavra que traz transformação para as nossas vidas ainda é a palavra de conserto. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? 1º a Reis, capítulo 1º, verso de número 32, a palavra vai dizer o seguinte. Então Davi mandou buscar o sacerdote Zadok, o profeta Natan e Benaías, filho de Joiada. Quando eles entraram, Davi disse, Leve com vocês os funcionários do meu palácio. Faça o meu filho Salomão montar a minha própria mula e o levem até a fonte de Gion. Ali, Zadok e Natan ungirão rei de Israel. Depois, toquem as cornetas e gritem, viva o rei Salomão. Só até aqui, pode tomar seu assento essa noite. Louvado seja Deus. Hoje o pastor me fez o convite, eu me alegrei muito que Deus já tinha colocado ao meu coração essa palavra e eu fiquei muito feliz. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a história de Salomão, ela é uma das histórias mais bonitas, mais interessantes da palavra. Porque Salomão, ele era um homem muito importante naquele tempo. Era um homem muito sábio, muito usado por Deus. E para que você entenda um pedacinho de quem era esse grande homem, esse homem por nome de Salomão, eu vou tentar te explicar aqui o mais rápido possível pelo que eu anotei, para que você entenda o quão era importante esse homem. O nome Salomão significa amado por Deus. E de fato, Salomão, ele era amado por Deus. Salomão foi o autor dos livros de Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Ele foi muito usado por Deus. E Deus lhe deu uma sabedoria extraordinária. A própria palavra diz que no mundo inteiro ninguém se comparava a Salomão. 1º Arreis, capítulo de número 4. Salomão compôs 3 mil provérbios e mais de mil cânticos. 1º Arreis, capítulo 4, verso 4. Salomão construiu um império econômico invejável. 1º Arreis, capítulo 10. E também foi responsável pela construção do Templo de Jerusalém, por volta do quarto ano do seu reinado. Salomão ainda edificou um novo palácio real para o sumo sacerdote, o palácio da filha de Faraó e a casa de cedro do Líbano, o portico das colunas e outras obras grandiosas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui a gente já vê como era importante esse homem. Salomão era um filho de Davi, gerado ali com Betseba. Salomão é ungido a rei muito novo. Davi tinha muitos outros filhos que estavam ali à frente, na sucessão do trono. Salomão, mas Deus escolheu Salomão e o levantou e o ungiu como rei. E a história de Salomão é muito interessante, porque Salomão, ele começa o seu reinado ali, e logo que ele começa o seu reinado, logo que ele é ungido a rei, a palavra vai nos dizer, no capítulo de número 3 do livro de 1ª Reis, que o Senhor aparece a Salomão em sonho. E quando o Senhor aparece a Salomão em sonho, diz a palavra que o Senhor pergunta o que é que Salomão quer, que Deus o daria. E a palavra vai dizer que Salomão, ele podia ter pedido tudo, mas ele pediu sabedoria para governar o povo de Deus. Por ser um rei muito novo, ele não tinha experiência. E a palavra vai dizer que o Senhor, ele se agrada do pedido de Salomão. Porque Salomão poderia ter pedido riqueza, Salomão poderia ter pedido prosperidade, poderia ter pedido a derrota dos seus inimigos, poderia ter pedido diversas coisas, mas a palavra diz que ele pediu sabedoria. E eu costumo dizer que quando Deus, ele nos abençoa, ele dá aquela bênção de pacote. Nunca vem uma bênção só, mas vem várias nesse pacote. Porque a palavra vai dizer que pelo fato de Salomão ter pedido sabedoria, e pelo fato disso que ele pediu ter agradado a Deus, Deus vai dar tudo aquilo que ele não pediu. O Senhor vai dar a Salomão sabedoria, prosperidade, riquezas. O Senhor vai usar Salomão muito. E isso é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. E Salomão começa o seu reinado ali, tudo dando certo, começa seguindo os conselhos de seu pai Davi, começa fazendo o que agradava a Deus, e diz a palavra que naquele tempo, foi o tempo que mais o povo de Israel foi próspero, porque tinha um rei que era sábio, que estava na liderança desse povo. Tinha um rei que tinha sabedoria e governava o povo de Deus de uma forma correta e com justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vai seguindo a vida de Salomão, o homem que tinha muita sabedoria, o homem em que diversas pessoas importantes, até a própria rainha de Sabá visita Salomão e diz que as pessoas visitavam esse homem simplesmente para ouvir os seus conselhos, para você ver o tanto que esse homem era sábio, o tanto que ele era usado por Deus. E não havia ninguém que se comparasse a Salomão. Não havia. Por isso, ele foi um homem, na minha opinião, muito importante. Mas só que, quanto mais se é grado, mais se é cobrado. Começou tudo bem. Salomão começa certinho. Salomão começa obedecendo a Deus. Mas só que lá na frente a gente vai ver que as coisas começam a mudar. Salomão começa a se apaixonar por mulheres estrangeiras. Salomão agora se casa com mulheres estrangeiras. Mulheres que Deus proibia que os homens de Israel se casassem. Porque era um povo que já estava com o seu coração corrompido. Era um povo que não temia ao Senhor. Era um povo que adorava deuses nojentos, deuses pagãos, deuses que eram feitos por mãos humanas. E Deus proibia. E a palavra vai dizer que Salomão se casa com mulheres estrangeiras. E logo que Salomão se casa, ele corrompe o seu coração. e diz a palavra que Salomão quebra a aliança com Deus. Isso é muito triste. E eu meditando nessa palavra, o Senhor trazia o meu coração. Tem muita gente que está quebrando a aliança comigo. E eu falava, Senhor, muitos vão se entristecer com essa palavra de hoje. Ele falou, vai, mas é necessário ser pregado. Entenda que nós não estamos mais vivendo naqueles tempos de antes, onde tudo era fácil, onde tudo era mais tranquilo. Nós estamos vivendo hoje um tempo em que não há mais como a gente ficar indeciso ou fazendo aquilo que é o que dá na nossa telha. É o que muitos têm feito. Muitos têm deixado a palavra de Deus de lado e agora está seguindo o seu próprio rumo. E começou igual Salomão. Começou bem. Começou agradando a Deus. Começa fazendo as grandes obras. Começa à frente do ministério. Daqui a um pouco ele é consagrado. Ela é consagrada. Aí o orgulho começa a subir a cabeça. Eu creio que Salomão, ele poderia ter pedido ao Senhor o seguinte, Senhor, eu quero sabedoria para governar o teu povo. Mas eu também te peço, Senhor, sabedoria para mim não desviar dos teus caminhos. Eu peço sabedoria para mim permanecer sempre firme e não te desobedecer. Muitos se esquecem e pedem somente aquilo que lhe agrada. Me dá sabedoria, Senhor. Aí Deus dá sabedoria. Aí começa a crescer. Começa a se envolver na obra do Senhor. Começa até fazendo o bonito. Mas daqui a um pouco não quer mais vir para o culto. Por quê? A agenda está lotada. Não tem mais tempo nem para ceiar. Agora eu tenho que cumprir a minha agenda, pastor. Não tem como eu ir pregar aí porque agora eu sou uma pessoa que tem um status elevado. O orgulho começa a subir a cabeça dele. O orgulho começa a subir a cabeça dela. Só que a consequência disso é que vai chegar o momento em que o Espírito Santo vai se afastar. Porque uma pessoa, que ela deixa de participar das coisas de Deus, que ela deixa de buscar os ensinamentos de Deus, porque agora ela tem um status elevado, não serve para Deus. Deus quer aqueles verdadeiros adoradores. Deus quer aquele irmão simples mesmo que para ele não importa. Ele vai, ele está. E ele faz. Se o pastor pedir para pregar, em cima da hora ele prega. Ele não se importa com status. Ele não se importa com fama, com nada. Mas ele está lá, fazendo a obra. Glorificando ao nome do Senhor. Fazendo aquilo que Deus levantou ele para fazer. E eu meditando muito sobre isso porque Deus, ele tem me dado muitas palavras a respeito disso. E eu falava com o Senhor, mas o povo não vai gostar. O povo já anda meio assim comigo porque diz que eu só prego palavra forte. Mas eu falei para Deus o seguinte, se o Senhor está mandando, eu vou pregar, porque quem sou eu para ir contra a vontade de Deus? Quem sou eu para Deus mandar eu fazer algo e eu disser não vou fazer? Então, eu creio que Deus me levantou foi para pregar a verdade. Eu creio que Deus nos levantou foi para pregar a verdade. Muitos aí fora têm dado ouvido, aqui não é para se dar ouvido. Salomão, ele começou bem. Aí foi dar ouvido às coisas do mundo. Começou a se encantar por mulheres estrangeiras. Mulheres que se apresentavam a ele de uma forma bela, porque o pecado, ele não vai vir até você de uma forma feia, não. Tem gente que acha que o pecado vai vir. Não, o pecado, ele vem de uma forma que te agrada. A estratégia de Satanás é essa. O pecado é como uma prisão confortável, que você se sente confortável e nem percebe que você está preso. Você começa a ficar cego, mas ainda há uma porta aberta. Mas vai chegar o momento que essa porta vai se fechar e aí não vai ter como mais você sair. É assim que o inimigo tem feito. O inimigo, ele tem tirado muito crente do foco. Satanás, ele tem tirado muito crente da igreja e crente que, a outra hora, fazia a obra com fervor. E a gente tem exemplos no nosso ministério. Pessoas usadas, pessoas que eram missionários, presbíteros, evangelistas, e estão aí no mundo fazendo as obras do inimigo. Sabe o que é isso? É pessoas que não têm mais visão. São pessoas que o orgulho subiu a sua cabeça, ele quer fazer o que ele quer. Isso é um perigo na vida de nós, servos de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo fala no livro de Coríntios que a gente deve se examinar a si mesmo, que a gente deve ver se há em nós caminhos maus para que a gente venha se converter. Foi como a pastora leu aqui em Tiago. A gente vai sofrer aflições. Isso é do crente, não adianta. Ah, eu quero viver em um mundo que não tem aflição. Então, aqui não é para você. Porque o mundo em que a gente vive, a gente vai passar todos os dias por aflições, decepções, tentações. Mas a gente deve adorar a Deus mesmo diante de tudo isso. A gente deve fazer como foi pregado ontem na sede, como o Jó fez, perdeu tudo, mas continuou adorando. Passou pelo vale, mas continuou adorando. E tem muita gente que na primeira dificuldade desiste, abre mão e larga os caminhos do Senhor. E o Senhor dizia ao meu coração, fala porque o povo não estava dando mais crédito. O apóstolo Paulo falou em 1 Timóteo capítulo 4 que nos últimos tempos muitos vão se apostatar da fé e vai dar ouvidos a falsos ensinamentos e a doutrinas demoníacas. Jesus advertiu os discípulos, cuidado, cuidado com os ensinamentos. Ele falava, cuidado com os fermentos dos fariseus e dos saldoceus. Cuidado com as doutrinas que vocês estão ouvindo por aí, porque o homem lá fora não pode te dar a palavra de salvação. O homem lá fora vai falar aquilo que você quer ouvir, mas a verdadeira palavra de salvação e arrependimento só é Jesus que tem para as nossas vidas. Interessante que quando Paulo fala isso, ele está dizendo, olha, quando estiver perto a volta de Deus, quando o nosso Senhor estiver perto de voltar, muitos vão abandonar a fé. E a gente já está vivendo os últimos dias. A gente já está vivendo os últimos tempos nesta terra e muitos aí fora já têm deixado de dar ouvido a palavra de Deus aqui dentro para ouvir pessoas lá fora. E têm desviado a presença de Deus. E a gente tem que examinar a nós mesmos a cada dia. A gente tem que tomar cuidado com os pratos que Satanás está colocando aí fora. Ah, meu irmão, mas por que você está falando isso? Porque eu vivo isso todos os dias. Você acha que se fosse pela minha própria força, eu estaria aqui hoje? Você acha que se fosse pela minha própria força, eu teria entrado por aquelas portas, eu teria saído do conforto da minha casa para estar aqui hoje? Não. É pela força que o Senhor me dá todos os dias. Porque todos os dias as perseguições estão aí. Todos os dias o inimigo planeja algo contra as nossas vidas. Todos os dias Satanás está tramando contra a tua vida. E o que é que você tem feito? Será que você tem observado isso? Porque muitas das vezes, é igual uma frase que eu vi. Estava lá uma imagem, uma pessoa pensativa, e a legenda estava dizendo assim, quando o crente passa três dias sem ser tentado, aí a pessoa estava lá. Pensamento suspeito. Porque não é normal. É todos os dias a tentação. Quando você passa um dia sem ser provado, você já acha estranho. Mas o inimigo, ele está lá. Todos os dias ele está tramando contra as nossas vidas. E é necessário que a gente venha estar perseverante, vigiando o tempo todo. É por isso que Jesus mandou primeiro vigiar e depois orar. Porque ele sabe que o tentador vai vir, e ele já está aí tentando as nossas vidas todos os dias. Mas a igreja que permanecer firme, a igreja que permanecer lutando, a igreja que vai subir e vai morar na glória, em nome de Jesus. Crente, ele não pode ter medo. É igual eu preguei lá no pastor Isaías, e eu falei, crente não tem que ter medo do diabo, não. Quem tem que ter medo é o diabo de crente. Porque tem muita gente aí, muito crente, que o inimigo está batendo no pé e ele está correndo. Crente não pode ter medo do adversário, não. Crente tem que ter a mesma unção que Davi teve. Partiu para cima do gigante e jogou o inimigo no chão. É assim que crente tem que ser. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Muitos correm de tentação. Jesus foi para cima do tentador. Jesus foi para o deserto ser tentado pelo diabo. E ele perseverou até o final. Ele resistiu desde a primeira até a última provação e ele foi vitorioso. E tem gente aí que não quer passar por prova. Eu não quero. Eu quero que a minha vida seja uma vida perfeita. e você está vivendo uma vida errada. E o que eu trago ao teu coração hoje é que você venha estar atento, perseverante, porque muitos têm se deixado levar pelas coisas deste mundo. Muitos têm deixado o primeiro amor e Deus tem cobrado a isso. Volta ao primeiro amor. Volta a adorar a Deus verdadeiramente. Volta às velhas práticas que você antes, quando você sentia prazer de estar aqui neste lugar. Eu lembrando de quando eu era jovem, muitas das vezes eu era o primeiro a chegar lá na igreja. Eu estava vivendo o primeiro amor. O pastor chegava, eu já estava lá na porta da igreja, lá na QA 14, quando eu era jovem. Mas muitas das vezes a gente deixa esse amor de lado, a gente vai se acostumando com o comodismo e muitas coisas nas nossas vidas vão mudando e nós não podemos deixar o primeiro amor, a lamparina, se apagar. A chama tem que permanecer acesa, senão a gente vai cair. O joelho tem que permanecer dobrado, senão a gente cai. O rosto ainda tem que estar no pó, orando e vigiando o tempo todo. Nós estamos vivendo igreja os últimos tempos e por isso Deus tem alertado. Tem gente dentro da casa do Senhor que está aí fora praticando as coisas erradas do mundo. Mas está bom, porque fulano disse que não é pecado. Aí você vai para a palavra e o Paulo está dizendo, tudo aos nossos olhos é lícito, mas nem tudo nos convém. Não, mas o irmão lá, o pregador lá, o coach falou que a gente pode e Deus aceita a gente do jeito que a gente está, mas ele aceita a gente do jeito que a gente está, Deus aceita. Mas ele quer mudança, ele quer compromisso, ele quer que você se enraize e que você viva o verdadeiro evangelho que é para ser vivido. Tentação a gente vai ter todos os dias, não adianta. Igreja perfeita não tem, toda igreja tem defeito e tem muitos também querendo procurar a igreja perfeita e não existe. louvado seja o nome do Senhor. Pastor Adriano Nascimento uma vez falou algo que chamou a minha atenção, ele falou, não existe igreja perfeita e se um dia existir igreja perfeita, não vai congregar ela não, senão ela vai deixar de ser perfeita. E o rapaz, o trem foi forte. Isso foi, eu acho que numa tarde, um culto que teve a tarde lá na sede, não me recordo quando foi, mas eu lembrei desta palavra, eu guardei para mim. E realmente é dessa forma, porque a gente acha que tem que ser do nosso jeito, mas não é bem assim que funciona. Aceite, aceite porque a gente, enquanto viver aqui na Terra, vai ser provação, mas que a gente venha permanecer firme, assim como os Montes e Sião. Que a gente venha permanecer firme, para que a gente venha suportar as adversidades. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Peço a igreja que se coloque de pé esta noite. Hoje a palavra foi um pouco dura, mas é a palavra que Deus mandou eu pregar, eu sou sérvio, eu tenho que obedecer a voz do meu Senhor. Louvado seja Deus. Eu quero nesse momento orar pela sua vida.